Viu a grocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que o estralha tá com dinheiro, viu pra ver pelos cordão Elas gostam e sentam atrasão, dos menor que tá no plantão Que come forte a bucetinha e ainda dá uma condição Então toma colocadão, dos menor do plantão Então toma colocadão, dos menor do plantão Pode a minha buceta ser o filho da puta Deixa a marca de tapa na minha voz J.S. Paridão, a qualidade dos paridões Deixa a marca de tapa na minha voz Viu a grocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que o estralha tá com dinheiro, viu pra ver pelos cordão Elas gostam e sentam atrasão, dos menor que tá no plantão Que come forte a bucetinha e ainda dá uma condição Então toma colocadão, dos menor do plantão Então toma colocadão, dos menor do plantão Então toma colocadão, dos menor do plantão Pode a minha buceta ser o filho da puta Deixa a marca de tapa na minha voz A minha buceta ser o filho da puta Deixa a marca de tapa na minha voz A minha buceta ser o filho da puta Deixa a marca de tapa na minha voz Vamos lá em casa, nós bebemos, dá uma risada É kkkkkk, e depois só pirocada É kkkkk, e depois só pirocada Vamos lá em casa, nós bebemos, dá uma risada Vamos lá em casa, nós bebemos, dá uma risada É kkkkk, e depois só pirocada É kkkkk, e depois só pirocada Eu chacoalhando, guarda-chuva, ela chacoalhando a xereca Eu vou chacoalhando, guarda-chuva, ela vai chacoalhar a xereca É vapo na tia cadela, é vapo, vapo na tia cadela É vapo na tia cadela, é vapo na tia cadela J.S. Paridão, o moral de Zique é Ela não quer ficar em casa, ela quer pai tipo Mandela É vapo na tia cadela, é vapo, vapo na tia cadela É vapo na tia cadela, é vapo, vapo na tia cadela Quem nascer pra ser puta, sempre vai ser puta Sua filha da puta, então pega a visão Meu bonde te contou, cantamente, machuca Tu senta e tu chupa, cheia de tesão Calma, que é no sigilo Que é pra não rolar boato Vai te comer um, come dois, come três Se for mais de uma vez, come três, come quatro É o argentino no beat da vida Vamos lá em casa, pra beber e dar uma risada Vamos lá em casa, nós beber e dar uma risada Vamos lá em casa, nós beber e dar uma risada E depois só pirocada E depois só pirocada Eu chacoalhando, eu guardo a chuva Ela chacoalhando a xereca Eu vou chacoalhando, eu guardo a chuva Ela vai chacoalhar a xereca É vapo na tia cadela, é vapo, vapo na tia cadela É vapo na tia cadela, é vapo, vapo na tia cadela É vapo, vapo na tia cadela, é vapo, vapo na tia cadela Quem nascer pra ser puta, sempre vai ser puta Sua filha da puta, então pega a visão Meu bondade, eu corto o cantamente Eu machuca, tô sentindo chupa, cheia de tesão Calma, que é no sigilo Que é pra não rolar boato Vai te comer um, come dois, come três Se for mais de uma vez, come três, come quatro Dentro da base, ela não tem vergonha Dentro da dreda, ela não quer parar Fuma maconha, usa, não lança Vai novinha, ela quer queicar Vai novinha, com todo prazer Hoje você tá tarada Se hoje você vir pra base Hoje tu fica assanhada Se hoje você vir pra base Hoje tu fica inchada Caralho, vai tomar a gatocada Perereca assanhada Vai, vai, vai tomar a pirocada Perereca assanhada Vai, vai, vai tomar a pirocada Perereca assanhada Tu vai, vai tomar a pirocada Perereca assanhada J.S. Paredão A qualidade dos paredões Fode, 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 fode E fode, 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 fode O senhor DJ do baile que mete que soca dentro E fode, 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 fode E fode, 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 fode Mamá, 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 mamá devagar Mamá, 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 mamá devagar Vai sair leitinho, vai sair leitinho Vai sair leitinho, 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 leitinho quente Vai sair leitinho, vai sair leitinho Vai sair leitinho, vai sair leitinho Mamá, 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 mamá devagar Esse é o DJ do bairro que mete que soca dentro E fode, 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 fode Dentro da base ela não tem vergonha Dentro da treta ela não quer parar Fuma maconha, usa, não lança Vai novinha, ela quer queitar Vai novinha, com todo prazer Hoje você tá tarada Se hoje você vir pra base Hoje tu fica assanhada Se hoje você vir pra base Hoje tu fica inchada Caralho, vai tomar catucada Perereca assanhada Vai, vai, vai tomar pirocada Perereca assanhada Vai, vai, vai tomar pirocada Perereca assanhada Tu vai, vai tomar catucada Perereca assanhada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Basta Tchau J.S. Paridão J.S. Paridões